A gente tá na barraca do pessoal do Porcarias E aí ele vai mostrar pra gente como que ele vai fazer, vai pururucar a barriga de porco Explica pra gente um pouquinho como é que é o esquema da barriga Então, a barriga, ela tem um processo que eu aço ela por 8 horas Aí eu tiro a gordura dela, a gordura tá só aqui em cima Então assim, tem mais carne que gordura, a gordura não é? Porque aí eu desidrato o máximo que eu consigo Aí quando ela chega nesse ponto, aí eu pururuco ela e eu monto o lanche Meu, vamos mostrar pururucando Tocando e vou tirando, aí ela vai pururucando aqui O que mais eu fazer isso pra ela respirar, mais bolinha de ar vai aparecendo Vamos montar o lanche Olha isso, gente Olha a canção O ponte se abata eu escolhi por causa que ele é um pão mais seco Aí ele absorve um pouco mais a gordura Aí esse é um molhinho, um molho cítrico que eu faço Aí aqui tem rúpula e agrião, cebola roxa Ai, 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 a melhor parte Porco Hora de experimentar essa maravilha Meu Deus Meu Deus Que delícia Esse é o melhor lanche ever Tá muito gostoso isso aqui de verdade Seguem o pessoal do Porcarias E aonde eles estiverem, vocês precisam ir pra provar isso daqui Tá muito gostoso A rúcula, a cebola roxa Essa maionese caseira que eles fazem é real, muito boa Tá muito gostoso Aquele lanche molhudo Que eu amo Se você curte porco, só ganho Tá muito gostoso